Fala rapaziada, ando bem sumido, o trabalho tá realmente intenso nesses últimos dias, mas vou ter que, talvez, pra dar a opinião mais polêmica que esse canal já deu, que precisou de dias de reflexão, dias de discussão, dias de debate com amigos atléticanos, pra chegar à certeza do que eu penso. E eu penso que o técnico do Atlético em 2020 não tem que ser BKC, não tem que ser Senna, não tem que ser Heinz, o técnico do Atlético em 2020, tem cara de adolescente, e tá no nosso banco de reservas. Fala rapaziada, como sempre, tentar convencer vocês com três pontos sobre a minha teoria, minha tese, como vocês acharem melhor. E o primeiro argumento é sobre o planejamento do Atlético pra 2020, por isso a foto do Petralha aí. O Atlético foi um clube que deu um passo à frente em 2020, ganhando a Copa do Brasil, ganhou a Copa do Brasil em setembro, ou seja, tinha um tempo pra se planejar, pra mapear mercado, pra ir atrás de jogadores, pra começar a construir um ano que vai ser, que o clube vai ser muito exigido. Que o clube vai ter Libertadores da América, agora acredito em outro patamar, como campeão da Copa do Brasil, vai, campeão da Copa do Brasil e campeão da Sul-Americana em sequência. Então, além dessas boas campanhas de título, o clube fez bonito também na última Libertadores, ganhando de Boca Júnior, ganhando de Tolima, então, é visto já de maneira diferente. O patamar do Atlético subiu. Então, também tem Supercopa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, enfim, competições que mostram que o clube chegou num patamar diferente do que vinha acontecendo. Um patamar que o clube lutou muito pra estar lá, um patamar que o clube se planejou muito pra estar lá. Ou seja, é um patamar que requer atenção, é um patamar que você requer planejamento, saber exatamente o que você está fazendo, exatamente as peças que você vai precisar, por que você vai precisar dessas peças. Então, esse atraso no planejamento precisa ser combatido, precisa ser resolvido logo, porque vai passar mais tempo, o Flamengo já ganhou aí, já está garantido, nas mesmas competições que o Atlético, Libertadores, Supercopa. Então, o Atlético, que estava muito à frente, está vendo seus adversários, que hoje são a primeira prateleira do futebol brasileiro, se igualar, vai começar a ter uma disputa de mercado, vai começar a ter uma disputa interna do mercado brasileiro, para os principais nomes, para os principais nomes da América Latina. Então, esse primeiro passo que o Atlético tinha tudo para dar, acabou sendo adiado, muito também pela decisão completamente surreal do Thiago Nunes, que tinha um comprometimento com o clube, mas, já que aconteceu tudo, já que ele levou alguma parte da comissão técnica embora, já que foi desmantelado todo um projeto que tinha tudo para dar sequência, o clube precisa correr, infelizmente as circunstâncias são essas. E para correr, acho que você tem um profissional muito competente ali, não é uma corrida burra, não é uma corrida, ah, estou botando qualquer um, está botando o coordenador de um, talvez, único estilo de jogo do Brasil que seja pensado, que é o jogo CAP, que para mim é o grande responsável pela fase de sucesso do Atlético. Afinal, você vê que todos os conceitos que o Thiago Nunes tinha já estavam pré-estabelecidos no jogo CAP. O Thiago fez muito bem, o Thiago executou muito bem, mas o jogo CAP realmente é a estrela da companhia. Separei alguns números para você entender, mais ou menos, esse atraso de planejamento. 74 dias desde o título da Copa do Brasil. Isso é um fato relevante. 26 dias desde a saída do Thiago Nunes. Ou seja, o clube está aparecendo. O acerto com o Pesolano já era dado como certo, mas os dólares mexicanos chegaram e atrapalharam tudo. O BKSS também prolongou essa discussão, prolongou essa negociação. Então, essa negociação vem sendo difícil. Os treinadores hoje é um cargo inflacionado. Então, qualquer treinador com mínimo de sucesso pede muito dinheiro. E a gente sabe como é o comportamento correto do Atlético em relação a grandes salários. É muito pé no chão. Para terminar esse apanhado do planejamento, o Atlético vai ser um clube que vai ter que lidar com muitas saídas. Questões de empréstimo, questões, enfim. Jogadores que decidiram sair, como o Cirino. Mais ou menos 12 ou 11 jogadores devem deixar o clube. Então, você ter um cara que conhece o clube. Caramba, vamos aqui. Um cara que conhece o clube. Um cara que conhece o elenco. Um cara que sabe as características de cada jogador. É muito importante. Então, você pegar um gringo que vai chegar, vai conhecer o elenco. Vai levar mais tempo para esse planejamento. Para essas primeiras etapas de 2020 serem concretizadas. Ou seja, a gente fala que, por exemplo, o Eric não tem chance. Para um BKCS chegar e ver o valor no Eric, pode demorar. Como pode não demorar também. Mas, a tendência é um técnico gringo. Pegar os jogadores mais famosos. Os jogadores que costumam jogar. Até serem convencidos que os garotos merecem oportunidades. Por exemplo, o São Paulo e o Santos ainda tem muita dificuldade de usar garotado. Então, o primeiro ponto é esse. Vamos para o segundo. No segundo ponto, eu vou começar com uma crítica em relação ao futebol brasileiro. Em geral, não é uma crítica em relação ao atlético. Não é uma crítica em relação a nenhum clube destinado. Hoje, quando você vai trazer um treinador. Seja o Flamengo indo buscar o Jorge Jesus. Seja o Santos indo buscar o Sampaoli. Ou seja, sei lá, o Cruzeiro indo buscar o Rogério Senna. Independente. Abel. Medalhões jovens. Acho que a falta de sequência dos treinadores no futebol brasileiro. Acaba tornando todos os treinadores apostas. Você não tem um treinador que se chega com a certeza que vai fazendo um grande trabalho. Por exemplo, em 2018. O Palmeiras foi. Trouxe o Filipão. Ninguém acreditava que o Filipão ia conseguir fazer o trabalho que fez. Um trabalho que foi realmente pautado em resultados. Não em desempenho. Mas conseguiu ser campeão brasileiro. O Jorge Jesus também poderia dar super errada. Era um técnico europeu. Fazendo sua primeira etapa. Sua primeira participação no futebol sul-americano. Sampaoli é a mesma coisa. E quando você deu os nomes listados pelo Atlético. Você vê que são treinadores que existem um OBS. Meu treinador preferido entre os listados. Realmente era o Pesolano. Mas por que era o Pesolano? Vou explicar para vocês. O estilo do Liverpool do Uruguai. A filosofia do Liverpool do Uruguai. É uma filosofia de apostar em jogos. Assim como o Atlético. Bate. Então já tem essa sintonia. É um time que joga para frente. Direto. Revela bons jogadores. E revela artilheiros do campeonato do Uruguai. Como já é o caso de Nátil Ramírez. Então é um técnico que a gente sabe que joga para frente. E consegue revelar bons jogadores. Então já bate dois pontos. E o terceiro. Que ele abriria uma porta para o mercado uruguaio. Que revela muitos bons jogadores. Para o futebol europeu. Agora Portugal está contratando muitos jogadores uruguaios. E o Brasil não costuma explorar esse mercado. Quem chegou aí vai relativamente bem. Por exemplo. É o caso do Arrascaeta. Que chegou do Defensor no Cruzeiro. E hoje está aí como um dos principais meios do Brasil. Há alguns anos. Então esses eram meus argumentos para defender a chegada do Pesolano. Quando você tem um Heise basicamente recusando. Entendendo que vai cumprir seu contrato com o Vélez. Até poder negociar com outro clube. Até conversar com outro clube. Você tem basicamente dois nomes. Pelo que a imprensa noticiou. Um de Sebastião Becacese. E outro de Rogério Senna. Que para mim, volto a repetir. São duas apostas. O Becacese primeiro. O Becacese foi um cara que ganhou muito hype. Treinando o Defensa e Justiça. Que não é um clube grande da Argentina. Muito pelo contrário. É um clube pequeno. Que vem tendo sucesso recente. Mas é um clube pequeno. Pequeno mesmo. É um clube bem... Quase de bairro. Na Argentina você tem essa cultura dos clubes de bairro. Você tem essa cultura dos clubes que representam uma província. Um distrito. Enfim... E o Defensa realmente é um desses clubes. Com uma torcida muito pequena. Com uma pressão muito pequena. E foi lá que ele conseguiu seus melhores resultados. Defendendo grandes camisas. Seja no seu país. Você pode debater a grandeza da Laú. Mas no Chile é um dos principais clubes. Os números do Becacese são realmente bem fracos. Por exemplo. Em jogos internacionais. Contando todos. O Becacese disputou 17 jogos internacionais. 15 pela Sul-Americana. E tem apenas 6 vitórias. É um número realmente muito baixo. Você lembrar. Na última Sul-Americana. Tomou duas porradas desse Botafogo aí. Que luta para sobreviver na Série A. Foi 3x0 fora de casa. Ou seja. Não é um cara que se dá muito bem. Não se dá muito bem com copos. Mas isso acho que fica claro com esses números. E tira ele do defensa. Tira ele do defensa. Tem apenas 11 vitórias em competições nacionais. Envolvendo independente. É um número realmente muito, muito, muito baixo. É um número equivalente ao querido Fernando Diniz. Então a gente já sabe que esses números do Becacese criam um grande ponto de interrogação. O trabalho deles, os conceitos deles realmente são muito legais. Realmente equivalem com o do Atlético. Apesar de eu achar que existe uma diferencinha pontual. Mas no geral se equivale. Mas aí você contratar um treinador que teve um sucesso em dois grandes clubes para ter sucesso em um clube muito pequeno. Não sei se vale um investimento de, sei lá, 80, 90, 100 mil dólares num treinador. Que a gente não tem garantia nenhuma que vai chegar aqui e fazer um grande trabalho igual fez na defensa. Aí se falou mais tardiamente no nome do Rogério Senni. Eu já sabia nessa informação. Um colega de Fortaleza já tinha comentado comigo que o Atlético tinha consultado, tinha dado um oi e tudo bem. Parece que o ONU noticiou que as conversas deram uma intensificada. O Rogério é um cara, mesmo em situação do Becacese, mas eu acho que já é um cara mais bem visto. Se você pudesse me perguntar, o Rogério Senni, acharia uma boa opção. Mas se é um cara que, voltando, treinou num nível de exigência muito menor do que o Atlético exige hoje. Porque foi mal em São Paulo e em Cruzeiro. No Cruzeiro todo mundo viu o que aconteceu. No São Paulo realmente era um começo da carreira dele. No São Paulo que é um clube que é um covil de técnicos. É um cemitério de treinadores. E a gente soube o que aconteceu com o Rogério. O Rogério que faz realmente um grande trabalho no Fortaleza. É um cara que me agrada por potencializar jogadores. Mas o nível de exigência do Rogério ainda não foi tão alto quanto vai ser o Atlético em 2020. O Eduardo Barros, querendo ou não, já está no clube. O Eduardo, querendo ou não, vivenciou no clube 2018, vivenciou 2019. Sabe, mais ou menos, o que se passa em uma Libertadores. Sabe, sabe, mais ou menos, o que se passa em grandes jogos de mata-mata. Sabe, mais ou menos, como é vivenciar um dia de arena lotada. Por exemplo, pegou o Grêmio, passeou contra o Grêmio. Pegou o São Paulo fora de casa, ganhou o Grêmio do São Paulo fora de casa. E deixando sua marca. Esse é o próximo ponto que a gente vai falar agora. Para terminar essa argumentação. Uma argumentação que eu confesso, demorei a acreditar no que eu estava falando. Mas hoje eu tenho certeza, para mim, eu manteria o Eduardo Barros. Agora vamos falar, acho que, do que mais importa, né. Que é campo em bola, que é jogo, que é o que o Eduardo Barros apresentou. E realmente é o grande motivo de eu fazer esse vídeo. É o grande motivo de eu defender tanto o Eduardo. Porque realmente foi o que me conquistou. Foi as diferenças de jogo. A melhora de algumas situações. Que o Atlético já apresentava com o Thiago. E o Eduardo pegou. E lapidou. O Eduardo é basicamente o coordenador do jogo CAP. Já falei isso ao longo do vídeo. É o cara que meio que definiu os conceitos. Que o Atlético vai implantar nas categorias de base. Vai implantar no time profissional. Ou seja, é um cara muito ligado ao que o Atlético vai apresentar. Ao que o Atlético tem que apresentar. Estou ajeitando aqui a webcam. Estou me acostumando a gravar a câmera. Está com defeitinho. Estou tentando consertar. Então estou usando a webcam aqui. Então. Ele sabe exatamente. O que o Atlético tem que fazer. Para desempenhar bem um jogo CAP. E partindo de vários conceitos. Um a um poderoso. O domínio de bola. Pressão. Pós-perda. Enfim. Vários conceitos. O que eu vi de diferença dele. Em relação ao Thiago Nunes. Hoje muita gente falou da perda de intensidade. Do Atlético. O Atlético não perdeu intensidade. O Atlético domina mais o jogo. Como o Atlético domina mais o jogo. O Atlético fica mais com a bola. O Atlético teve. Com o Eduardo Barros. Teve mais. Posse de bola. Que todos os adversários. Menos o Ceará. Mas enquanto. O Vitinho estava em campo. Enquanto era 11 contra 11. Tinha mais posse de bola. Estava com quase 60% de posse de bola. Criou mais chances. Que o adversário. Ou seja. O Atlético fica mais com a bola. O Atlético domina o jogo. Isso reflete tanto defensivamente quanto ofensivamente. O time toma menos gols. Porque tem menos a bola. O adversário tem menos chances de lançar contra-ataques. De fazer o gol. Afinal ele não está com a bola. Uma declaração que eu sempre bato. Acho que foi uma das declarações mais interessantes dos últimos anos do futebol brasileiro. Eduardo Barroca. Treinador hoje da Tres Goianiense. Falando. Cara. Eu prefiro ficar 60, 70% do tempo com o porrete. Que no caso é a bola. Para não deixar meu adversário me bater com esse porrete. Ou seja. Eu estou com o domínio da situação. E. Eduardo Barroca. Realmente reflete isso. Mas esse domínio não deixou de virar chances. Falando nos jogos na arena. O Atlético. Criou muitas chances contra o Cruzeiro. Criou muitas chances contra o Botafogo. E teve um domínio surreal contra o Grêmio. O Atlético passou o carro em cima do Grêmio. Num jogo que ele mostrou que não precisa ser o time titular. Um time com desfalques. Um time tendo que usar Jonathan. Um time tendo que usar Lúcio. Fez realmente uma. Talvez a melhor atuação do Atlético nesse campeonato. Foi a atuação que eu acho que fez mais torcedores abrirem o olho. Em relação ao potencial do Eduardo. Questão de não tomar gols. Como eu falei. Acho que isso tem muito a ver com ficar mais com a bola. Ter mais o domínio da bola. Mas o desempenho do sistema defensivo não pode ser negado. O desempenho dos jogadores subiu. Thiago Heleno faz um final de ano maravilhoso. A entrada do bambu potencializa uma zaga que já tinha o Léo Peleira deixando algumas dúvidas. Então você tem um sistema de defensivo mais seguro com seus jogadores indo melhor. Variações. O cara já testou usar mais a garotada. Já testou usar mais os mendalhões. Já testou botar Camacho e Wellington juntos com os dois variando em primeiro homem. Se com o Thiago era o Rony. O Unicão que tentava achar sempre o Rony. Para ele pegar um contra um com o zagueiro. Cortar e bater. Agora é o Rony que pega a bola e tenta botar sempre o Unicão em condição de finalização. O Unicão ou quem está jogando ali com ele. Por exemplo o gol contra o Botafogo. O Rony sai driblando. Rola a bola. O Tonendo só chega batendo. Teve uma chance muito bonita assim contra o Grêmio também. Que o Rony sai driblando também. Rola a bola para o meio. O Unicão chega batendo. A bola passa muito perto. Então esse diálogo entre os dois pontos. Que para mim. Junto com o Bruno. São os principais jogadores do time. São os jogadores que mais criam. Você tem importância muito na zaga. No gol. Mas Rony e Unicão são dois jogadores essenciais. Para esse estilo de jogo do Atlético Paranaense. Mas o que eu posso falar? Deodoro. Questão das laterais. Laterais mais construtivos. Você tem na posição do Azevedo fazendo gols. Você tem na posição do próprio Abner chegando mais no ataque. Que ainda é um jogador com suas inseguranças. Mas quanto o Ceará chegou bem no ataque. Finalizou. Você teve um Jonathan conseguindo compor essa posse de bola. De maneira mais eficiente. Não era. O Jonathan que com o Thiago Nunes sofria naquele jogo intenso. De ir e voltar. Que um lateral. Precisa. Conseguiu compor melhor. É um jogo que se encaixa com os medalhões e com o time profissional. Já deu chance para a garotada também. Vitinho entrou. Fez gol de vitória. O Eric já jogou os jogos como titular. Então é um cara que mostra uma pluralidade muito legal. Tanto com medalhões. Tanto se defendendo. Tanto com jovens. Tanto com o Matacano. E sempre foi eficiente. Passou um período. O maior período sem tomar gols do campeonato brasileiro. Entre todos os times. Então. Acho que o trabalho do Eduardo Barros falou por ele. Não é cara de garoto que vai falar por ele. Ah, mas não pode não passar confiança para o elenco. Pode não ter cancha para a Libertadores. Não é idade. Não é trabalho que passa um cancha para o elenco. Você vira Bel Braga aí. Campeão do mundo. Cara de 60, 70 anos. Filipão. Treinadores que tem idade. Tem títulos. Mas não tem conceito. E isso. Sem conceito. Sem ideias de jogo. Não tem treinador que sustente um grupo. Não tem treinador que sustente um trabalho. E o Eduardo vem sustentando muito bem. Então. Volto a bater na tecla. Se é para pagar 80, 90, 100 mil dólares. É um treinador que já fez trabalhos ruins. Bem ruins. É um treinador que impede investimento surreal. O BKSS teve investimento, sei lá, 20, 30 milhões de dólares no Independiente. Para conseguir montar um time que não deu resultado. Vou tentar tirar um Rogério de um Fortaleza que não é uma certeza. Eu bato na tecla e bato na tecla é convicto. Manteria Eduardo Barros. Sei que é uma opinião adversa. Sei que é uma opinião que vai receber muito dislike. Sei que muita gente discorda. Acredita que ele, no cargo dele, pode ser mais eficiente para o clube. Mas, enfim. Já expliquei meus pontos. Já expliquei o que eu concordo. Então, deixem like, dislike. O que vocês acharem que eu mereço. Porque acredito que seja um vídeo que cria muito debate. Cria muito discordância. Mas se eu estou convicto. É só discordar com respeito que está tudo certo. Beleza? Parabéns, Eduardo. Seu trabalho é foda. Vou tentar achar seus cursos na Universidade do Futebol. Ou seja, é uma entrevista muito legal dele que ele sempre viveu o futebol. Desde os clubes inferiores que ele trabalhou. Mas desde criança mesmo. Então, esses conceitos não foram feitos agora. Foram feitos há muito tempo. E é um cara merecedor. Um cara que mostra muita qualidade de trabalho. Ah, mas pode queimar ele. O Atlético vai saber que se ele entrar e não fizer um bom trabalho. Ele vai precisar de tempo. Vai precisar de respaldo. Mas eu acho que ganhar de Grêmio da maneira que ele ganhou. Empatar com o Ceará fora. Na panela de pressão que era o Castelão. Ganhar fora de Atlético. Ganhar fora de São Paulo. Ele já mostra que tem muita cancha sim. Tem muita qualidade sim. Porque se você pegar os jogos fora do Thiago Lunes. Até vitórias, por exemplo, como o Bahia. Acho que o Atlético desempenhou melhor com o Eduardo. O melhor momento do Atlético. Obviamente foi o título. Mas o melhor momento de futebol no ano. Não sei não. Acho que se equipara muito essa reta final de campeonato brasileiro. Com o melhor momento ali de Copa do Brasil. Porque o momento de Copa do Brasil. Teve jogos ruins assim. O Atlético desempenhou mal contra o Grêmio na arena. O Atlético não foi tão bem contra o Inter no Beira-Rio. Matou o jogo na final. Mas o Inter pressionou muito. Era uma pressão burra. Sem muito fundamento. Mas enfim. Batou na mesa. Gostaria da permanência de Eduardo Barros. Gostaria da vinda de Paulo Pesolano. Mas como não chegou. Eduardo Barros. Enfim. É isso. Se não concordar. Discorda com respeito. Se concordar. Deixa o like. E tamo junto. É nóis.